Era uma vez, nos idos dos anos 90, quando o Super Nintendo reinava como o rei indiscutível dos consoles de videogame. Seus gráficos coloridos, trilhas sonoras épicas e jogabilidade cativante marcaram uma geração inteira de jogadores. Mas, além dos cartuchos originais, um fenômeno silencioso começou a florescer nos bastidores. As famosas Hack Homes. Você já ouviu falar delas? Olá, eu sou o Júnior. Seja bem-vindo ao meu canal Braga Game Retro. Seja bem-vindo ao meu canal Braga Game Retro. Hey, salve salve galera, beleza? No vídeo de hoje vamos falar sobre as famosas hacks do Super Nintendo. Mas antes de mais nada, eu quero te pedir para se inscrever no canal e deixar aquele like maroto, já é? Então bora pro vídeo que hoje o conteúdo está monstro demais. No vasto universo do Super Nintendo, as hacks surgiram como uma forma criativa de fãs dedicados e habilidosos que usaram sua criatividade para criarem mundos conhecidos, reviravoltas inesperadas e desafios inéditos. Hacks do Super Nintendo não eram apenas obras solitárias. Eram produtos de uma comunidade apaixonada e colaborativa. Hoje, muitas dessas hacks são consideradas verdadeiras tesouros do mundo dos jogos. Elas não apenas mantiveram viva a chama do Super Nintendo ao longo dos anos, mas também inspiraram gerações futuras de desenvolvedores entusiastas. A popularidade duradoura das hacks do Super Nintendo é um testemunho da paixão inigualável da comunidade de jogadores. Mas vamos parar com esse papo furado e conhecer as hacks que mais fizeram sucesso no Super Nintendo. Bom pessoal, vamos explorar um título que fez barulho nas comunidades de jogadores dos anos 90. Estou falando de Ayrton Senna, uma hack-in-home baseada no game Nadion Mansell World Championship. Já na intro do game, temos uma grata surpresa. No game original, apenas aparecem os nomes dos desenvolvedores e uma foto do Nadion Mansell e já entramos no menu do game. Na versão da hack-in-home, é apresentado um pequeno resumo com a carreira do Ayrton. E pasme, com imagens e músicas. Claro, tudo dentro da capacidade do nosso querido Super Nintendo. O que talvez você não saiba é que a música de fundo é do game Robocop 3, lançado em 1993. Mas vale lembrar que a trilha sonora caiu que nem uma luva. Essa hack não brincou em serviço. Quem a desenvolveu fez a alteração completa dos sprites do carro do Nadion Mansell para a McLaren, usada pelo Ayrton Senna. Até aquela luvinha que aparece na gameplay foi alterada para as cores usadas pelo Ayrton. Sem contar que a hack existe música de um mundo diferente da versão original. Mas, você já jogou essa hack ou a conhece? Se sim, coloque aí nos comentários. Lançado para o Playstation 1, Tekken revolucionou jogos de luta com gráficos 3D inovadores e jogabilidade envolvente. Lançado em 1995, tornou-se um sucesso global, estabelecendo-se como uma franquia icônica. Pegando a onda do sucesso que Tekken teve no Playstation 1, eis que criaram uma versão hack para a Super Nintendo. Apesar das limitações do Super Nintendo, a hack de Tekken surpreendeu ao adaptar o clássico. Embora com concessões, ofereceu uma experiência notável dentro das capacidades do console. O jogo possui 6 lutadores, cada um com sua variação de golpes. Do mesmo em vista que se trata de uma hack, os golpes são bem básicos, contando com chutes e socos apenas. Os personagens levando-se em conta a limitação, até que são bem feitos, passando a impressão de um pseudo 3D. Mas agora eu quero ouvir de você. Você já jogou esse clássico? Destacando-se como um dos jogos mais populares no Nintendo 64, Pokémon Stadia explorou recursos inovadores da época, como a conexão com o Game Boy. O game oferecia emocionantes batalhas de Pokémon, permitindo a importação de monstrinhos capturados e trilados no portátil. Surpreendentemente, uma versão de Pokémon Stadia chegou ao Super Nintendo. Embora tentasse imitar o jogo original do Nintendo 64 na capa, o port desapontou. Apesar da tentativa de chamar a atenção com a capa enganosa, a versão para o Super Nintendo não conseguia reproduzir a grandiosidade do original. Com uma lista apenas de 12 Pokémons, mesmo incluindo Mew e Mewtwo, a experiência era limitada. Para piorar, a ausência de um estádio real transformava o jogo em algo mais próximo de um RPG simplificado do que o emocionante jogo de batalha proposto pelo Nintendo 64. Os jogadores eram restritos ao Mewtwo, com os movimentos representados por animações simples. Uma adaptação distante e modesta da magia que Pokémon Stadia trouxe ao Nintendo 64. Que aí teve experiência de jogar Pokémon? Se você já explorou essa adaptação, compartilhe suas histórias nos comentários. Estou curioso para saber quem mais embarcou nessa jornada retrô. Sonic para o Super Nintendo? É isso mesmo que você está ouvindo. Talvez essa hack tenha enganado muita gente. Trata-se de um jogo do ligeirinho, Speedo Gonzalez, em Los Gatos Bandidos, transformado em Sonic. Quem aqui já experimentou algo tão inusitado como o de Sonic e salvão do Mario? Isso mesmo. Para os curiosos e aventureiros, nessa adaptação, Sonic assume o papel do herói e precisa resgatar nosso querido encanador das garras de... Uma gaiola. Como já dissemos, a aspiração veio de ligeirinho, mas aqui o Sonic é o protagonista. Agora, imagine essa fusão inesperada de ícones. Os gráficos e músicas é um delito nostálgico. Mantém a essência do ligeirinho, mas surgem edições e algumas fases que dão um toque especial à jornada. E aí, quem já encarou essa reviravolta no universo dos games? Conte aí as suas experiências no comentário. Lançado nos anos 90, o clássico International Superstar Soccer conquistou corações com sua jogabilidade envolvente e gráficos revolucionários para a época. Com equipes internacionais, modo de jogo emocionante e controles precisos, o game se tornou uma referência no gênero esportivo. Baseado nesse sucesso, surgiu Ronaldinho Soccer 97, uma hack baseada nesse ótimo título. Com narração e legendas em português, estampando na capa o Ronaldinho, que era o craque da época, essa hack junto com outra hack chamada Campeonato Brasileiro, trouxe muita diversão para nós brasileiros. Vale lembrar que a mesma foi desenvolvida por um peruano que fez versões para alguns países da América do Sul, que continham seus campeonatos locais. Sem sobra de dúvidas, podemos dizer que a comunidade gamer aplaudiu a criatividade por trás dessa versão personalizada, tornando-se uma febre entre os fãs de futebol e retrogames. E aí, você já teve a chance de experimentar esse toque mágico de Ronaldinho no Super Nintendo? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. Espero que tenham se divertido explorando o mundo das hacks do Super Nintendo. Se você curtiu as reviravoltas criativas em clássicos como Ronaldinho Soccer 97, não deixe de se inscrever para mais conteúdo exclusivo e diversificado. Caso não tenha citado alguma ROM que você conheça, coloque aí nos comentários também. A jornada de nós, retrogames, está só começando. Inscreva-se agora, ative o sininho e embarque conosco nessa viagem nostálgica. Fiquem com Deus e tchau!